Bom dia! Muito bom dia, Márcia Lasmar! Muito bom dia a você, nosso telespectador, você que acompanha a programação da TV em Tempo e o programa agora, o nosso programa da comunidade. Bom dia a você que está aí do outro lado e vai ficar com a gente até 12h30, mandando seu recado, mandando seu beijo, mantendo contato conosco pelo nosso WhatsApp no 994217147. A gente está aqui esperando pelo seu vídeo, pela sua foto, pelo seu contato. Fica ligado com a gente que a gente se liga e você, você se liga com a gente. E olha, tem beijos no programa de hoje, né? Beijos aí pra quem? David! Julie! Diana! E também, cadê? Tem uma foto dela, a família. Agora, deixa eu falar uma coisa. Olha os olhos desta criança. Gente, iguais aos meus, né? Guazinhos os meus. Eu olhei assim e disse, gente, é americana, né? Ou é americana, ou ela é de fora, né? Ela é de fora de onde mesmo? Ou ela é de fora daqui. De fora daqui, né? De fora que eu digo... Ela é linda! Olha só. Essa é a Julie. Essa é a Julie. A criança é a Julie. A criança é a Julie. O David. E Diana, né? E Diana. Meu amado, por que brigamos? Tô brincando, Diana. Não posso mais viver assim, sempre chorando. Eu não sei bem a letra, né? A gente só conhece a música. E quem é a Socorro e a Aline? Olha, elas estão na tela, já, já. E tá preparando, porque a Aline e a Socorro, né? Sobrinha e tia, olha só. Essas queridas mandaram foto dizendo assim que assistem o programa da comunidade. Mandaram beijo pra você também. Um beijo, Socorro. Quem é a Aline e quem é a Socorro, sabe? A Aline é da direita. E as Donas Socorro aí, né? A Aline é da esquerda. Aqui, a minha esquerda é a Aline e a direita é a Dona Socorro. Um beijo pra todas vocês. E são moradores do bairro da Terra Nova 1. Eu vou mandar beijo para o Peixinho Coração Explode. Beijo para o Peixinho Coração Explode pra vocês. Muito obrigada pela audiência. Olha, e se você também quer mandar uma foto, né? Assistindo o programa, participando do programa, vídeos também. Tanto você da cidade como você do interior, com denúncias também, né, Mata? Sim, muitas denúncias. A gente aguarda o seu vídeo ou a sua foto pelo 994-21-7147. É o nosso WhatsApp. A gente deixa esse telefone preparadinho pra você que tem do outro lado, pra você poder interagir com a gente, reclamar o que tá acontecendo aí no seu bairro, reclamar o que tá acontecendo aí na sua rua, que a gente tá aqui pra receber sua reclamação, disparar lá pros órgãos públicos e trazer uma resposta pra você que tem do outro lado. Então fica ligado aí no nosso WhatsApp, que o nosso WhatsApp tá conectado pra você e por você. Vamos mandar beijos pro nosso interior? Vamos pra Maturá Canal 10. Na Pui, Canal 12. Eu falei até na Pui, né? Na Pui, Canal 12. Marcelo e Canal 17. E todos vocês que estão ligados conosco na nossa região metropolitana de Manaus, pra quem tem que querer, do Manacapu, do Fred Taera. Cadê a musiquinha? Aquele abraço. Aquele abraço pra todos vocês. Muito obrigada pela nossa audiência aí, por manter contato com a gente. O que é isso, gente? Ah, sim, entendi. Olha que fofo! Será que parece, gente? É, Emerson, eu acho. Olha, esse é o Jimmy Neutron, né? Por que você tá de óculos hoje? Pronto. É, é o Jimmy Neutron. Saiu o Jimmy Neutron. Tá lindo. Tira print, gente. Tira print. Tira print aí, ó. Você que tem que fazer, tira o print. Jimmy Neutron. É a cara, é a cara dele. Tu passada. Mendo uma foto já. Duvido você mandar hoje, agora, no programa de hoje. Cadê? Fecha mais, fecha mais, seu Carlinhos. Eu vou fazer uma foto do meu. Jimmy Neutron. Pronto. Vou fazer aqui uma foto do meu. Pera lá. Não, é assim que ele tá, né? Segura. Segura, segura. Segura. Jimmy Neutron. Aí, ó. Manda. A cara de Jimmy Neutron. Manda o nosso WhatsApp. Eu duvido você mandar, que aqui nós vamos mostrar, tá bom? Você que tirou print aí, obrigado pela sua companhia. Fica ligado com a gente. Pode mandar pelo nosso WhatsApp também. Olha, são 10 horas e 57 minutos. Hoje é quinta-feira. Hoje tem agora premiado? Tem. Tem. Então vem comigo. Vem comigo. Tem sim, senhor. Olha, saudades. Mandou um beijo. Sabe por quê? Sabe por quê, Cardio? Porque eu passei a semana inteira te esperando. Passei a semana inteira te esperando. Porque todas as terças e quintas eu estou aqui no estúdio e quartas e sextas eu estou na rua. E segunda-feira também eu estava morrendo de saudade de vocês. Saudade. Mandou um beijo. Seguinte, gente. Olha aí, ó. Saudade de você, viu? Do outro lado aí, que nos assiste na programação do Ateliê em Tempo e também Capital Interior. Vocês todos, os quatro coisas da cidade de Manaus, aquele abraço. Agora é o seguinte. Hoje é quinta, Márcia. E hoje tem o agora premiado, né? Tem. Tem variedade sal. Olha essa mochila. O que você trouxe hoje aí, hein? Vem comigo aqui, amiga. Ó, nós temos essa mochila de rodinha. Quem não quer uma mochilinha aí para o seu filho e para a sua filha, tá bom? E além da mochila, temos aqui um kit de cadernos. Turma do Salminho. É o lançamento da loja. A loja lançou esses produtos. Então, você pode ir na loja e ter esses produtos. São cadernos, são fichários, cadernos de desenhos. Olha só que bacana. E esse kit vai para a sua casa. Personalizado. Personalizado. Tem versículos bíblicos também. Então, quer ganhar esse kit bacana, né? É só ligar. 3307-3950. 3307-3950. Não diga, Lô. Não diga, Lô. Diga. Variedade Salmo 91. Vamos testar. Aqui tem muito mais. Eu vou ligar. Alô. Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Ganhou. Olha, ela já levou. Olha, tem loja Variedade Salmo 91, Cidade de Deus, Manoa, Cidade Nova, São José, Grande Circular, Parque Destro, Quatro Tapajós e Mutirão. Volta às aulas, é na melhor. Variedade Salmo 91. Márcia. Olha só, Emerson. Por falar em prêmios, né? A gente vai ter muitas notícias. A gente já começa trazendo as informações do dia do nosso jornal. Você comprou o seu jornal de hoje? Olha aqui. 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. O destaque do nosso jornal em tempo, tudo agora, de hoje, é uma notícia que vem lá de Parintins. presos por esquartejar presidiário. O Tadeu de Souza vai trazer esse destaque todo informando pra gente o que aconteceu lá em Parintins. Que a gente vai trazer pra você que o Gilson Santos, um ex-presidiário lá de Parintins, um medido de alta periculosidade, ele foi morto, foi esquartejado no domingo, no dia 11. Por isso, saiu na caça dos autores desse possível esquartejamento. E a gente vai trazer pra você essas informações, pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Então, esse foi o nosso destaque do nosso jornal e também é destaque aqui no programa da comunidade. Lembrando que no seu jornal você encontra todas as notícias referentes à cultura, economia, política. Olha, hoje eu não abri na receita! Toda vez eu ouvi, vem cá, Emerson. Hoje eu não abri na receita, hoje eu abri na página da Sociedade. E esse, das celebridades daqui da nossa cidade. Tem a plateia aí, né? Os quadros do Guto Oliveira, né? Os quadros do Guto Oliveira, né? Do Guto, um grande beijo pra você. Olha aqui, pra você ficar muito bem informado com tudo que tá acontecendo na nossa cidade. Cidade, polícia, economia, classificados, o Guto, receitinhas, tudo isso você encontra no nosso Jornal em Tempo, que também tem na versão plataforma digital. É, você pode ir lá no portal Em Tempo, no www.emtempo.com.br e obtém todas essas informações na versão digital. Tem minuto redação hoje? Temos sim! Vamos direto pra redação do portal Em Tempo. Vamos saber as notícias da internet na manhã desta quinta-feira. Tudo que foi notícia, né? Na manhã desta quinta-feira você vai conferir tudo isso no portal, né? E quem traz pra gente hoje as notícias do que é notícia no Brasil, no Estado, no mundo, é o Gabriel Costa. Bom dia, Gabriel! Olá, Emerson, Márcia e bom dia aos telespectadores da TV em Tempo. Em feriado de carnaval, nem tudo foi festa. A Secretaria de Administração Penitenciária registrou fuga nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara. Por causa disso, a CEAP transferiu na tarde de ontem 22 detentos do interior para o centro de detenção provisória aqui na capital. O governo do Amazonas conclui um processo de licitação para escolher a empresa que deve construir a nova unidade prisional de Manacapuru. Você é daqueles que gosta de fazer uma fezinha? Tá se sentindo com sorte esses dias? Então aproveita que a mega-sena acumulou. O sorteio foi realizado na noite de ontem pela Caixa Econômica, mas não houve nenhum ganhador. A divulgação dos próximos números acontece neste sábado. Sabe em quanto ficou o prêmio? 100 milhões de reais. E aí, será que essa bolada resolve a sua vida? E o Manaus Futebol Clube empatou em 1x1 com o Remo, do Pará, e avançou na Copa Verde. O time amazonense havia vencido a primeira partida na Arena da Amazônia por 2x0. Na próxima fase, o Gavião enfrenta o vencedor do confronto entre Rio Branco do Acre e São Raimundo de Roraima. Vamos ficar na torcida, né? E lembre-se, para essa e outras informações, acesse o nosso site, em tempo.com.br. Você acompanha a gente também pelas redes sociais, no arroba em tempo oficial. Por hoje é só e eu volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Gabriel Costa, que trouxe os destaques da internet. Agora a gente traz os destaques aqui do nosso programa. A gente vai começar logo com a Ronda Policial. Pelo menos seis homicídios são registrados na capital. Dois corpos são encontrados em ramais da cidade. Um na zona leste, no ramal do Curacaquara, e outro corpo é encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Os dois homens tinham sinais de tortura. E ainda na zona oeste da cidade, na Compensa, Pedro Nascimento Júnior, vulgo, né, Mussum, foi executado com quatro tiros na madrugada de hoje. Ele respondia ao processo, né, de homicídio no Tribunal de Justiça. Esse é um destaque que a gente vai ver na Ronda e também vamos ver. Um homem de 36 anos foi executado, é executado na tarde de ontem, na frente de uma loja de material de construções, na zona norte da capital. A vítima era usuária de drogas e a família acredita que ela tenha sido morta. Por engano! E em Manacapuru, né, notícias do interior, um homem é preso com drogas no centro do município depois de uma abordagem policial. De acordo com ele, a droga era para o próprio consumo. A gente também continua os nossos destaques e traz para você notícias de Parintins. Cinco suspeitos do esquartejamento de Gilson dos Santos são presos. Tadeu de Souza traz os detalhes da ilha. Esses e outros destaques a gente acompanha com as notícias do nosso Tadeu de Souza. E também hoje nós temos denúncia da comunidade, né? E hoje vem diretamente do lado do bairro Rio Piorini. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura. Há mais de um ano, buracos, lamas, matos tomam conta das vias. Absurdo. Um absurdo. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado, porque nem tudo é espinho no nosso programa da comunidade. Hoje tem coisa boa e hoje a gente também tem o nosso quadro agora do Chique. Vamos falar dos looks que bombaram nesse carnaval, hein, Merson? Foi o seu look desse carnaval, amiga. O meu look foi o look do lençol. Do lençol. Pijama. Com uma tiarinha de unicórnio. Fiquei em casa, entendeu? Com uma tiarinha de unicórnio. Comidos do pijama. Porque o que está dando é o unicórnio, né? Tudo é o unicórnio, né? E aí, a gente, olha aí, ó. Manjinha vermelha. Parece mais capetinha, né? Olha aí. Fala que é isso. É escoteiro. É daquele filme, né? É escoteiro. É do Up, que é nas alturas, né? Olha aí. Bailarina, hum, que fantasia é essa? Pois é. E essa aí também? Mulher maravilha com unicórnio. Está misturada essa fantasia aí. Olha só. Olha aí, ó. Muitas fantasias, porque ainda tem banda, viu, minha gente? Isso. Acabou, não. Não tem, né? Eu perguntei de Nilza. Nilza que tem todo o calendário das bandas, porque ela vai com o Dinho, né? E aí, eu falei, Nilza, ainda tem carnaval. Vixinha aqui, até março. Carnaval vai até março. Olha, isso. Então você pode aproveitar aí para poder escolher essa fantasia. E tem um outro detalhe, que sábado vai ter o Unidos da Galinhada. O Unidos da Galinhada? Porque a gente já estava meio corrigida aqui, ó. Os Unidos da Galinhada. Galinhada? Galinhada. Isso mesmo. Eu não vou para essa Galinhada. Você não vai? Vai ser lá na casa de quem? Vai ser lá pelas bandas ali do Alvorada, por ali, né? Não é uma compensa, não? Não é uma compensa. Não é? Como é, Nilza? Não é o quê? Não é Dinho, é Dino. Dino! Fica na tua, tá, Lívia? Vamos lá, 11 horas e 6 minutos, o programa da Comunidade dessa quinta-feira está no ar. E a gente começa o nosso programa da Comunidade. Ontem nós estávamos aqui com o Bruno, né? A gente estava começando aqui o programa falando da quarta-feira de cinzas. E ontem nós chegamos a mencionar a abertura da campanha da fraternidade, que foi ontem. A igreja católica abriu a campanha da fraternidade este ano e quer combater a violência e pedir paz. Aqui em Manaus, a cerimônia de abertura foi lá na Praça da Matriz, no centro da capital. Justamente. Nós vamos conferir essa matéria agora no programa da comunidade. Meninas da Casa de Apoio Mamãe Margarida disseram não à violência com música e com dança. A realidade retratada por elas é tão dura que emocionou. Quem parou para assistir não conseguiu conter as lágrimas. O grito de basta foi dado na abertura da campanha da fraternidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e realizada em todo o país. Todos os anos, ela propõe reflexões e, dessa vez, quer unir todos em uma corrente pela paz. O auge da campanha acontece durante a quaresma, que começou hoje, quarta-feira de cinzas, e só termina no domingo de Páscoa. Mas as reflexões continuam. A corrente chama que é tempo de reflexão, de profundidade. O conteúdo é o tema da campanha da fraternidade, superar a violência. Mas a campanha é muito abrangente, envolve as famílias, a comunidade, a sociedade, vai pelo ano todo. Todos os anos, mais de 30 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos são assassinados no país. Por isso, a participação deles na corrente pela paz é importante. Cada um de nós, em casa, nas relações pessoais, nas nossas famílias, na comunidade, no trabalho, na escola, a gente vai construindo essa cultura de paz, de boa convivência. Quem foi a abertura da campanha da fraternidade na Praça da Matriz, levou flores brancas e pediu pelo fim da violência. O jovem sofre violência e inúmeros tipos de violência também, não só verbal como física. A abertura da campanha ainda teve uma celebração eucarística. Ela foi comandada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriano. E esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo mesmo de muitas orações e pedindo paz. Só que a paz, só que a mudança começa, sabe aonde? Na sua casa, com a sua família, com seus filhos. Então, nos seus filhos, sua família, falem de Deus, um pouco mais de Deus, para chegar, para termos esse ano de 2018, um ano diferente, sabe, Márcia? Um ano completamente... A diferença tem que começar na sua casa. A diferença tem que começar na casa, quando o Emerson diz isso, dentro de cada um de nós, né? Eu sempre me lembro de um episódio do Batman, que ele estava lá no monastério, lá com o Christian Bale ainda, porque eu adoro filmes, né? A gente já comentei isso aqui no programa. E ele estava lá no monastério ainda, fazendo lá o tratamento, o trabalho dele, para poder ele ser o Batman e tudo. E ele conversa lá com um dos monges e ele diz, mas eu não quero ir para lá, que eu estou em paz. E o monge diz para ele assim, a paz tem que estar dentro de você, independente de como esteja o seu ambiente. Então, se a gente tiver paz no nosso coração, o que não é fácil, Emerson, não é nada fácil, não, porque a gente normalmente sofre essa influência do ambiente, né? Então, se a gente tiver paz dentro do nosso coração, o que quer que aconteça ao nosso redor, não vai tirar o que a gente é dentro da gente, o que a gente sente dentro da gente. E, inevitavelmente, essa paz vai refletir no ambiente que a gente circula, no ambiente ao nosso redor. Então, a paz, sim, tem que começar dentro de casa com os pais, com os filhos, o pai tendo mais amor, a mãe tendo mais carinho. A gente sabe que os pais são os grandes influenciadores, os primeiros influenciadores dos filhos, né? Que nós temos que captar, é o exemplo de casa. Então, para você aproveitar esse momento, e não só até a Páscoa, Domingo de Páscoa, para ficar na paz, na tranquilidade, abrir o seu coração para perdoar as mágoas que você sente pela outra pessoa. Ah, eu vou fazer o mal para aquela pessoa. Ah, eu amo tanto a pessoa, eu vou fazer o mal para a outra pessoa. Pare com isso. Viva o momento de paz. Nós precisamos de paz, de tranquilidade, de amor. Na realidade, nós temos que viver somente o amor. O amor. É o que importa. E independe de religião, é bom que se diga. 11 e 11, vamos falar de aula? Vamos. O Emerson, ainda há pouco, estava ali mostrando a mochilinha ali da variedade Salmo 91, e as aulas já começaram. E alunos indígenas venezuelanos da etnia Uaral estão sendo integrados à rede municipal de ensino de Manaus. A gente sabe que ano passado foi um ano muito significativo aqui para a nossa região e para os venezuelanos. Muitos venezuelanos vieram para Manaus pedindo socorro por causa da grande dificuldade que a Venezuela vem passando. E nós, como sempre acolhedores, os acolhemos e agora estamos integrando todas essas crianças e adultos à nossa sociedade. E, obviamente, que essas crianças precisam frequentar as aulas e é o que a gente traz na reportagem. Vamos ver, Emerson? Vamos assistir. Roda aí. O ano letivo começou oficialmente na última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, para aproximadamente 236 mil alunos da capital. 27 deles são indígenas venezuelanos, com idades entre 4 e 11 anos, que estão sendo integrados em 7 unidades de ensino da rede municipal. Todos são da etnia Uaral, de famílias de refugiados que se abrigam em Manaus. O nosso trabalho, na verdade, é contínuo e com um propósito, tendo por objetivo a inserção deles mesmos na sociedade, porque já foi feito um registro antropológico, uma pesquisa, e esses 152 sinalizaram que eles querem ficar realmente em Manaus. Os estudantes venezuelanos receberam fardamento e doações de roupas e calçados. Apesar da diferença de idioma, a integração dos alunos indígenas tem ocorrido de forma natural com os demais. Ninguém está fazendo a diferença de colocar de lado. Eles estão todos juntos. E outra coisa, a gente depois tem uma reunião com o diretor, com o pedagogo e com o professor que vai trabalhar diretamente com essas crianças. E a escola, ela vai trabalhar com os pais das outras crianças. Também trabalhando com as crianças em sala de aula e também com as famílias, para entenderem esse processo de inclusão. Neste Centro Municipal de Educação Infantil, na Redenção, os alunos indígenas já estão integrados. A adaptação deve ser trabalhada por meio de um cronograma, para que eles sejam alfabetizados na língua portuguesa, junto com os colegas de sala de aula. A integração deles, a socialização deles para as outras crianças, até agora está sendo boa. Apesar de hoje ser o segundo dia de aula, mas eles estão sendo bem receptivos, as outras crianças, com eles e eles conosco também. Eles choram devido à quebra do momento de sair da família, mas aqui eles são acolhidos com carinho e paixão, porque educação infantil é isso, é amor. No mapa desta escola municipal, também na Redenção, este estudante mostra seu país de origem. E com o português ainda tímido, agradece a oportunidade de acesso à educação aqui na capital. Ela é muito bonita, desde comigo também. Educação para todos, né? É, e olha, é importante... Você tem o carinho da gestora. Da cobradora lá, né? É, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É óbvio, a criança não tem a maldade que nós temos do ser humano, então nenhuma criança vai falar, não, eu não vou lidar com aquela criança, porque ela é indígena ou porque ela é da... Não, a criança não está nem aí para isso. A criança não vê qual é a cultura, qual é a origem, qual foi o país que nasceu. A criança vê uma outra criança e uma oportunidade de brincar. É isso que a criança vê. É por isso que na educação infantil ela disse que tem muito amor. Tem mesmo, porque criança é só amor. A gente é que destrói as crianças com a nossa violência, com a nossa agressividade. Com os maus exemplos. Com os maus exemplos que nós damos, né, Emerson? Mas quando a gente fala de criança, e as crianças indígenas estão lá brincando com as crianças amazonenses, com as crianças que não têm essa origem indígena, então elas estão ali interagindo e é isso que importa. União de povos, né? E o amor prevalecendo sempre e principalmente a educação, hein, Márcia? Principalmente. Onze horas e quinze minutos. Alô, dona Aurora. Não perca a hora. Não perca a hora. Márcia, e pelo espectador, o Valdir tem um recado importante do hipermeno para você. Tem aí. Fala, Valdir. Estamos de volta para falar do hipermeno. E hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa. É. Eu vou trazer agora o depoimento da dona Sônia. A dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermeno há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do hipermeno. Quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas. Porque ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho de ser 102 anos. E estou aqui, olha. Linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonitas, querem ficar com saúde e força, assim, que nem estou, olha. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Maravilha, depois dessa dica. Você viu aí a notícia dela? Não, eu fico com medo da depoente ali do Valdir, né? Eu morro de medo quando o Valdir joga esses depoimentos aí. Sabe por quê? Teve uma vez que uma... Uma senhorinha, né? Uma conversa no WhatsApp. Ixi, agora eu estou descendo até embaixo do quadradinho de oito. O quadradinho de oito, nossa. Copiada, mas é assim, a pessoa está feliz, está com saúde, está feliz, está com saúde, né? Fica fazendo brincadeira e tem que dançar mesmo quadradinho de oito. E com grande disposição também, né? Não tinha obrigada nada, né, Imer? É, e pelo jeito ela está na pista, né? Aquela senhorinha lá. Está na pista. Está na pista. Está no curral. Está aposentada, não. Está não. Está não. São 11 horas e 17 minutos, a gente vai para o rápido intervalo. E daqui a pouco a gente vai trazer as notícias de Parintins. Cinco pessoas foram presas pela morte do ex-presidiário Nishita. Ele foi encontrado esquartejado no último domingo. É já, já, aqui no programa da comunidade. Fique aí. Fique aí. Fique aí.